100 reais. Um café desse aqui é quanto? Uns 20 reais, né? Esse aqui é uns 50 reais. Ele já tomou dois cappuccinos gigantes, custa uns 50 reais. Já comi uns 4, 5 pão. Já paguei o voo. Edinho, Edinho, ó. Sprite, please, excuse me. Sabe onde eu estou hoje aqui? BRB Cowork, Rio de Janeiro, Santos Dumont. Sabe quem está aqui hoje? Sabe quem eu encontrei? Eu encontrei vários membros aqui, ó. Quem está aqui, olha lá. Anderson, quero ver se vocês descobrem quem é. Esse aqui é o Anderson Arcanjo ou o Anderson Abranches? Duvido que vocês sabem. Vou deixar 5 segundos para vocês pensarem. Vai, roda Danilo. Dá uma giradinha aí. 5 segundos. Quem que é esse? Esse é o Arcanjo ou o Abranches? Vamos ver. É raro feio, viu? Esse aqui é o Abranches. E esse daqui? Eu quero agora mudar para vocês, para vocês descobrirem quem que é essa perpétua aqui. Vai. Bora, bora. Vamos bater um papinho legal aqui? Só para a gente poder... Vamos bater um papo com o Leandro Alta Renda aqui no Rio de Janeiro. Vou fechar a porta aqui do BRB. A gente está na sala de reunião. Está eu, o Anderson Abranches e a gente abre. E aí? Vou fechar a porta aqui só para não atrapalhar. E aí vocês vão... Vamos bater um papo. Um papão gostoso. E aí vocês vão vendo aqui a história. André, estou filmando aqui você e o Thiagão. Focando em você. E aqui é como se fosse um podcast aqui, ó. Cervejinha na mesa. O Thiago já pegou duas, ó. Tomando duas. Jogo danado. Duas cervejas. Eu estou aqui com um cafezinho, com um biscoitinho... O Abranches aqui com um cafezinho com leite. E o Thiagão já mandando bala em duas. Ô Anderson, conta aí para a gente como foi a... Você estava contando antes que... Você tinha qual cartão plátio que você tinha? Tinha aquele plátio no meu crédito, né? Mas aí comecei a assistir o canal. Aprendendo do professor, né? A gente vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. E a gente vai... Ô Anderson, tem algum desses aqui, não? Oi? Tem algum desses aqui, ó? Tem o Platinum. O Platinum? Isso. Eita! Ah, que beleza, rapaz! Isso aqui é o Unicred Visinfint e o Diners do Bradesco. Olha que chique, hein? Ilimitado no Lounge Key, limitado com a PES. Quatro acessos ao Priority PES. Umbar ilimitado, Bradesco Lounge limitado e VIP Club ilimitado, ó. Como você chegou assim na gente? Como você chegou no canal? Fui vendo, né? No YouTube e tal. Aí vi a primeira vez o canal. Aí me interessei, né? Fui... Daí não parei de ver mais. Você tinha qual cartão Platinum? Qual que era? Tinha aquele... TPC... Crédit. Crédito, né? TPC... Ah, o de Platinum... O Bradesco Crédit. Igual o meu, que eu comecei com esse também, é? Isso aí. E agora estamos aí, ó, com o professor Leandro, só aumentando mais os cartões. Esse cartão Platinum, o crédito, eu tava na sala do Bradesco uma vez, e aí o cliente tava com o de Platinum, tinha entrado no de Platinum, lá na sala do Tribunal 3. E aí chegou um cara que tem cartão Platinum no crédito da sala Centurion, querendo entrar. Cara, que vergonha. Porque o atendente falou assim, não, esse cartão não é Platinum, o atendente. Nunca nem tinha visto aquele cartão. Aí a... Ele falou assim, é Platinum, assim. Não, mas esse Platinum não é o nosso Platinum. Tem que ser esse com o soldado romano. E aí não podia entrar. Não, mas eu posso colocar ele pelo biórdio, que tinha acesso ao biórdio de presa. Se eu passar o biórdio de presa? Ele, pô, é que podia. Aí eu passei o biórdio de presa, deixou ele entrar. É, que legal. Ele me agradeceu muito. Mas olha, chapu do cartão não passa, né? É verdade. E você mora onde, Anderson? De Padua. Estado do Rio. Santo Antônio de Padua? É, Estado do Rio, agora. É. Mas já era Minas. Passou de Cataguase, Minas Gerais. É, Minas. Isso. Legal. Isso aí. E perto do Espírito Santo também. E, pessoal, o Anderson, o Anderson Abranches, que eu falo, Anderson Abranches, é o arcanjo, arcanjo do Rio de Janeiro. Quantos quilômetros chegou aqui? 200, hein? 250 pra vir e 250 pra voltar. E eu e o Thiago chegamos aqui, estava lá ali esperando a gente já, rapaz. Né? Parceiro, parceiro. O Anderson, o Thiago achou que era famoso. E o Thiago achou que ele era famoso. É, é, é. Esperando, meu Deus. É, é, é. Só salabrando o Thiago se perder aqui. É. Ô, Anderson. E então, senhor, o Anderson já abriu uma conta, já? É. Está abrindo uma conta. Não deu pra ser vinda na cidade de São Paulo, né? Não deu pra ser vinda. Não deu pra ser vinda. Tem cartão maravilhoso, a gente está na sala do Sá. É, lá do Guadalupe. Você já conhecia a sala do Rio de Janeiro? Essa daqui não. Mas de São Paulo você chegou a ver. Cheguei a ver. É menor que essa daqui. Menor, né? Essa daqui é bonito, cara. É melhor que a Tila, eu até achei. É melhor? É. É de São Paulo. É de São Paulo. Ela é menor, cara. Ela não tem muita coisa, né? Essa daqui é maior. Caramba. Parece que essa daqui era pequena. É. A parte que eu fiquei com o Leandro lá era menor, né? Que era exclusiva, né, Levi? Advantage. Advantage. É que a raiz fica Advantage. É. Advantage, ela... Ela é exclusiva, né? Tem a parte normal que é pequena, você entra na exclusiva, que é menorzinha também, mas é que não tem muita gente, né? Tem muita diferença, mas essa daqui é maior. É. Mentira. E aí, gente, nessa salinha que vocês estão no BRB aqui, de Congonhas, aqui você entra com o cartão do BRB, esses cartões aqui, ó. Esses cartões do BRB, você pode também usar o Dragon Pass. Aqui no Rio de Janeiro, só o Dragon Pass é do BRB, mais nada, tá? Em São Paulo é diferente. Agora, que legal, né? Esse membro aqui, eu tava indo pedir Wi-Fi e aí ele me encontrou, falou que segue... A gente só tá aqui hoje graças ao canal, né? Eu não sei nem... Olha ele aqui, ó. Acho que é polonês. É polonês, hein, ó. Ele veio pro canal, ele conheceu aqui a sala. Veio por causa do canal. Legal, né? Quando você viu o pessoal aqui assim. Já já vou mostrar mais a sala pra vocês. O Danilo tá rodando pra vocês aqui. Mas conhecer você também é muito legal. A gente não tem preço, cara. A gente, né? Você falou assim... A gente passou pelo Starbucks, aí você pegou e falou assim... Eu só posso passar, mas entrar não, né? Por que, Andres? Não é de graça. Não é de graça. Não é de graça. Eu falei pro Andres, eu ainda tenho um café grátis no Starbucks, né? Aí eu mostrei pro Andres meu aplicativo do Starbucks, que eu tô juntando um café grátis no Starbucks, né? Então a minha missão é juntar café e tomar de graça no Starbucks. O Thiago falou assim, não. Eu já troquei três vezes lá. As chanequinhas. As chanequinhas. As chanequinhas. Você come no Starbucks? Não, é... Porque no Weissen só tinha essa opção, né? Agora o governo já aumentou, mas lá não tinha. Agora... Lá tem um corredor que eu trabalho, né? No Locker, o Thiago. No Locker. O Locker. É muito bonito lá. O lugar que eu trabalho lá. Muito bonito mesmo. Eu vou... Eu vou... Eu vou marcar com uma cena e a gente dá pra passear lá. Sim. É muito bonito esse lá, cara. Muito bonito. Vale a pena. E aqui no Rio, pessoal, aqui em Santos Dumont, nós estamos aqui gravando as salas. Aqui você vai encontrar duas salas Advantage. Você vai encontrar o Singoo, que nós vamos passar lá depois, que vai fazer massagem e tal. Tem a sala do Bradesco Lounge. Vai inaugurar a Gol, né? A Gol é no Terminal Internacional, né? Isso. A Gol é no Terminal Internacional e aqui tem essa do BRB Cowork. Aqui em Santos Dumont. Então, assim, é bem legal, né? Você poder usufruir os benefícios que o cartão te dá e de graça. Tudo isso é de graça. Anderson, eu uso bastante. Quais são as salas que você já usou? Você sabe? Você lembra ou não? Ah, muitas salas. Já fui. Já fui na Plaza. Já fui na... São Paulo você foi em alguma? Já, Paula? Fui na Plaza. Fui na Gol. É. Fui na Amba. Fui na... Não, em Porto Alegre você foi também então? Na Porto Alegre também fui. Vou em Curitiba agora no final do mês. Curitiba eu vou em agosto. Nesse é lá? É. No final do mês. João e Ville. Quer ir pra João e Ville? É, João e Ville, tá. Tá louco que conhece João e Ville? Curitiba também. Só que é bonito lá, né? É? João e Ville, morei lá. Nossa, você morou? João e Ville, morei um ano e meio. Trabalhei pela Pernambucanas lá. Alegurei aquele shopping lá, Shopping Miller. A cidade é bacana. É linda a cidade. Joinville a cidade é linda. É a maior Europa, né? A cidade é a Europa. E Curitiba também. Curitiba é linda. Eu vou agora em agosto. Vou falar. Tem dois dias de treinamento pra fazer aqui. É? É, pode ser que talvez você vá... Dá pra pegar até o final de semana pra ir, né? Repertinho, né? Repertinho. Uma horinha. De avião? Tranquilo? Uma hora. Vou pensar nisso aí. Barão de Pontos também, né? Também. Eu vou... Eu pego pela... Elisa lá, né? A igreja do Guarulhos. O Congonhas. E lá eu vou. Quanto tempo você andava de avião, Anderson? Ah, tem... Tem um mês, né? Um mês. Pergunta quanto tempo que eu andava de avião. Eu acho que um ano. Pra mais. Entendeu, cara? Ah, eu parei, cara. Meu Deus, filho. Você está ficando lá na rosa aqui, andando um pouco? Não. É nada. Você está muito melhor que eu. Por que, Thiago? Você morou tanto ano de avião? Ah, cara. Deveu um bebezinho lá. Deveu um bebezinho pequeno. Deu uma parada, né? Você foi lá e cutucou e... E aí também no... Depois do Leandro também das dicas do cartão, né? Agora é começar a botar tudo. Ô, Thiago, fala um pouquinho para o Anderson aqui. Qual cartão que você tinha antes do... É... Antes do... Antes do... Antes do... Eu acho que era um Visa Platinum aí do Itaú, né? Um que... Botação muito ruim. Visa Platinum do Itaú eu nem lembro. Mas, Thiago, você era gerente do Itaú, não era? Sim. Quando você trabalhava no Itaú, eles não davam treinamento assim? Não, não falam. Não falam? Não falam. Nada, nada, nada. Cliente... Por isso que eu falo que o gerente de banco, ele não tem conhecimento. Não tem... Mas assim, o cliente chega lá para você e fala assim, eu queria o cartão do Itaú, esse aqui... Como você ficava numa hora dessa? É, então... Um... Você... Você vai levantar informação, você... Depois você passa no cliente, mas você sabe o máximo, é? Você sabe o máximo, você não conhece o que realmente beneficia... Por exemplo, se você é um gerente... Eu fui ligado para o gerente do Personal IT, aí eu falei do cartão azul, né? Ah, é cartão de terceira, não posso isentar, isso é só com a central. Então, o cara nem sabe que ele te dá passagem aérea. Olha só. É gratuito, ele não sabe. Gerente, hein? Eu que falei, gerente do Itaú Personal IT. Não sabia, né? Não sabe. Como é que pode, Leandro? É, eu fui num evento do Itaú e falei com um gerente. Ninguém sabia de nada. Ele não sabe só produto da empresa. Não, não sabia. Eu gostei do Safra ali, né? Agora, até quando você foi, né? Quando a gente abriu a conta lá atrás, eu sabia. Mas assim, até com relação a Salavipa, eu não sabia passar. E hoje você pergunta para a maioria... Hoje eu acompanho o Leandro, eu sei. Mas na época era um... O pessoal que trabalha no Salavipa não conhece. Qual é a sua sensação de ter ganhado duas passagens de cortesia graças da Azul? É maravilhoso, né? Você... E ainda tem um upgrade de cabine, né? Tem que ter executiva. Pô, isso aí não tem preço. Só que o próprio funcionário não sabe. E todos os voos nacionais que você vai fazer, você vai no espaço maior que vocês hoje. É, você vai no espaço de cortesia. Bacana. Ele veio a Azul? Não, ele veio a Tangul. Só que pegamos pelo Diamante. É, Diamante. É, Diamante aí. Aí veio a minha primeira poltrona da Gol. E... Espaço. Eu tenho aquele... Da Smile. Visa. Visa Infinity? Também pega... Você pega o... É, você pega a prioridade do embarque. A Salavip da Gol de graça. Leva convidado. 5,5 pontos. Tem o do Santander aqui. É, igual meu. Igual meu. Acabou de um membro aqui mandar uma mensagem... É, que... Lembra aquele... Não sei se ele lembra na live que aquele cara falou assim... Ah, eu tenho o cartão... É... Ó, foi ontem. Ele falou assim, ó... Eu tenho o cartão Santander Limited e tenho o Smiles. Qual é o cancelo? É. Viu o que ele falou? Mandou mensagem agora que ele fez o procedimento que eu falei. Vai lá no chat. Mostrei no avião. Sim, sim. Ele mandou mensagem. Conseguiu. Consegui a isenção. Isentou. Isentou tudo. Voltou a 2 mil e poucos reais pra ele. Olha só. Vou falar na live hoje. Vou te mostrar hoje. Mano, vai te mostrar. O Ander se tornou a dupla oferta do Limit e se tornou o Infinite pra eles Bios. Ele ia cancelar. Os meus cartões... Só tem um que eu pago... A minha imagem é 25 reais pro azul. 25. Consegui abaixar o dívida, né? Não, ele tentou... Tentamos hoje agora pra ele. Azul, pra... Dependendo do cliente, não consegue mesmo. Tô tentando. Eu tentei pra ele hoje. Eu tentei e não consegui. Eles... 60 reais, no máximo. 25. Bom, tá bom. Fazer um bom vendedor? Você acha que eu vou... Vou continuar, né? Tem que continuar. Mas se tiver, eu vou tentar de novo. Isso aí. Isso aí. Olha que legal. Ó gente, falando de BRB aqui, antes que eu me esqueça... Eu achei que pelo Samsung Pay, podia mostrar e entrar. Não. Eu trouxe... Olha o cartão que eu trouxe na carteira. Só o MediExpress e um Black do... Do Cicred, do Cisprime. Ah, bate e volta, né? Nem vou trazer cartão. Aí eu cheguei aqui, o Ander estava aqui também. Pra você não deixar, eu entrei no do Ander, né? Eu não sabia. Aí chegou aqui, ó. Girei o cartão virtual e deixou. Não vinha o cartão virtual aqui, ó. Entra nós três aqui, ó. Tudo da nadinha. Tchau. Foi simples. Foi fácil, né? Só gerou na hora da computativa. Mas, gente, ó. Eu e o Ander, estamos passados. Estamos marrom-rosa-choque. Duas, ó. Olha lá. É pra ficar bom. Tá até espumando. É hoje, viu? Meu Deus do céu, viu? Rapaz, é bom demais, viu? Dá uma olhada aqui dentro, ó. Tá vendo? Esse bate papo gostoso. Olha que beleza. Tá vendo? Maravilha. E o pessoal... Fica aí. O pessoal vinha pra cá. E ia fazer um bate e volta. E assim, vem, pega a companhia e cai fora. O pessoal fica passando tempo, né? Olha lá. Um dia em tomando Coca-Cola, água, cerveja lá. Ela tem que ir em prioridade, você sabe. É, e pode ficar bom tarde, né? O bom que ele passou aqui é imitado o tempo ali dentro. Já, já. Ele passar, por exemplo, o Dragon, né? Seu. 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 Mais flexibilidade de acesso e menos Dragon Pass. Prioridade é o BRB. Dragon Pass é uma segunda opção. É aquele do banco, né? É aquele do banco, exatamente. Ó, pessoal. A sala VIP do BRB, ela está nesse canto aqui, ó. Do BRB. Aí você vai vir aqui à direita, vai ver essa parte do McDonald's. Do McDonald's você vai encontrar a Advantage. Tanto o BRB quanto essa sala VIP, ela está antes do embarque, tá? Então, ó. Aqui é como se fosse um shopping. Vocês podem ver aqui, ó. Essa loja, né? Olha lá. Cursina Italiana. Star. Ali, ó. O BRB está aqui nesse canto que eu falei pra vocês. Aqui você vai fazer a sua esquerda, entra aqui à direita, sentido desse hotel aqui. Tá vendo aqui, ó. O McDonald's está aqui, ó. Olha lá, o McDonald's, tá? Caixa eletrônico e sentido aqui Advantage. Essa sala, ela está antes do embarque, tá? Só pra você saber. Beleza? E a gente vai ver agora se aceita entrar sem a passagem. Esse bate-papo, Ander, foi um prazer conhecê-lo aqui. Igualmente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui desse bate-papo com o Anderson Abranches. O Thiagão aqui, né? O Thiago, eu venho conhecer a primeira vez dele aqui no Rio de Janeiro. O Ander já conhecia. Até quem trouxe a gente direto foi o Anderson, que essa sala eu não conhecia também. Eu conhecia as outras, eu conheço o Bradesco, a Advantage, o Cine Mútero eu ainda não conheço, eu conheci depois, né? Mas foi gostoso. E o pior, e o bom, que eles deixaram a gente ficar na salinha VIP. Olha a salinha ali. Nós estamos dentro de uma salinha VIP do VIP, ó. A cliente Dunks, ó. Tem uma salinha VIP do VIP, ó. Ah, e outra coisa, eu esqueci mais pra vocês. Eu não sabia que tinha uma salinha VIP dentro da sala VIP da Advantage Plus. Vocês viram? Duas salas pra fazer reuniões dentro da sala VIP Advantage Plus, mas eu não conhecia. Conheci hoje. No vídeo vocês vão ver aí, que legal. Ander, você quer me dar um abraço pro pessoal pra gente finalizar aqui? Um abraço, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Um abraço pra cidade sua qualquer. Um abraço. Cataguase. Cataguase. São 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 de Pagno. Um abraço. Uma maravilha. E o senhorito? Um abraço, pessoal. Prazer em revê-los. Sigam o cartão de crédito, a outra renda, hein? Isso aí. Vocês caram na sala chique. Bixosa igual essa aqui, ó. É, eu não amo. De graça, viu? De graça. Sem pagar nada. Tchau, cara. Isso aí. Ó, só pra vocês verem. Só aqui, ó. Deve ter uns 20. Quanto que é, velho? Uns uns 70 reais. Uns 40 reais. 40 reais aqui, ó. 40 reais. Mais do que ele já comeu aqui, ó. 100. 100 reais. Mais 100. Um café desse aqui, quanto? Mais 100. Uns 20 reais ali, né? Não. Esse aqui é uns 50 reais, cara. Ó, ele já tomou, conta pra você, ó. Ele já tomou dois cappuccinos gigantes. Cus uns 50 reais. Já comeu, acho, uns 4, 5 pão. Já paguei. Já paguei o vôo. Ô, Edinho. Edinho, ó. Sprite, please. Excuse me. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto